Senhor Guto? Oi. Beleza, você tá ao vivo aqui no News, precisava tirar uma dúvida sobre o Emicida. Tá, corre que eu tô aqui na Assembleia, acabei de gravar vídeo do Emicida aqui. É, não, eu ia saber o seguinte, se, se, pô, assim, como é que é lidar com essas indiretas, dois anos de indireta? Me explica, explica esse drama aí. É, eu revelei agora no vídeo que eu gravei, o Renan sabe disso e aí agora, pô, já que agora ele já tá querendo dar indiretas cada vez mais diretas, a gente vai falar, ouviu, eu tenho alguns amigos em comum com o Emicida, né, gente que, pô, embora seja do rap, é de direita e aí não tem medo de ficar divulgando o próprio nome, porque sabe que rapper mais a de direita vai ser cancelado e tudo bem, a gente não precisa disso pra divulgar. Eles falam que direto, principalmente na campanha, quando o Emicida via vídeos, meus principalmente, ele ficava muito bravo e respondia sempre com indiretinho, então na campanha ficava muito claro isso. Ah, eu lembro disso, era direto. Postava um vídeo sobre um assunto X, aí de repente ele criticava o mesmo assunto no Twitter, sabe, tipo, ah, e quem defende isso é Capitão do Mato, quem defende isso é tal coisa. E agora é essa daí, né, nós fizemos o vídeo criticando, inclusive com denúncia, o fato dele ter recebido 285 mil reais de dinheiro público dos mais pobres pra participar da virada cultural, aí ele vai lá e faz um post de quem é do embele a bua, tipo, pô. É impressionante, é impressionante. E assim, o lance, eu não sei se eu posso revelar porque a fonte é a mesma, né, mas assim, ele faz piada do tipo, é, não, eu peguei o, que é o que relataram pra gente, do tipo, eu peguei esse valor, fiz meu show, fiz meu corre aqui e tal, mas o, é no município, aquele Guto vai ficar, tipo, chupando o dedo porque ele é deputado estadual. Tipo, a preocupação do cara. É muita coisa, ele sabe que no governo do estado de São Paulo ele não vai ter. E se tiver, eu vou criticar o Tarcísio e fazer de tudo pra que, né, o dinheiro da população não vá pra show de cara que realmente não precisa. Não precisa, é muita grana. Eu não sou contra usar dinheiro público em cultura, em arte, etc. Agora, o emicida não precisa, sabe, se o emicida quer participar da virada cultural, ele que é um socialista, ele que é um comunista, ele que defende os mais pobres, quer levar a cultura pros negros, pô, ao menos um show de graça você tem que fazer, cara, qual o problema? É a virada cultural, pros mais pobres necessariamente, qual o problema? Agora sim, né? Não, não só cobra zero, né, não só cobra ingresso gratuito, como ele cobra um cachê mais alto do que nos cachês privados. O que são os celestes? E cadê a Câmara dos Vereadores? Ele cobra mais caro do que pra fazer coisa pra rico? Exatamente. Exatamente. Enfim, Guto, mas assim, mano, não deixe esse vagabundo montar. Porque assim, aí você já percebe que ele tem medo pelo fato de nunca ir pra cima de você diretamente. Você vê que ele ataca o Arthur, né? E ainda vai tomar processo. Ele ataca mentindo o Arthur, mentindo sobre o Arthur ainda. É, é osso. Desculpa aí te atrapalhar, mas precisava trazer esse tema aqui. É isso, tô aqui na Assembleia, é isso aí. Amanhã tem CPI do Crack e comprem, entrem no Clube MBR. Abraço. Valeu, um abração. Esse foi Guto Zacarias e já deixou claro, vai ter vídeo aí respondendo a hipocrisia e as indiretinhas, o ataque, como é que eu posso dizer, ataque baixo, rasteirinho, né? De fofoqueirinha, de alcoviteira do senhor Emicida, tá?